E aí cara, como é que você tá? Você tá bem sim ou não? Deixa você começar a assistir esse vídeo definitivamente, eu tenho uma pergunta Você já ouviu o trap? Bom, independente se você gosta ou não, acho que é meio que involuntário Todo mundo já escutou trap uma vez na vida Mas com o passar dos anos, né, que o trap chegou aqui no Brasil Foram se criando palavras-chave Que foram se repetindo até que colocaram-se na maioria das músicas Só que em flows diferentes, em beats diferentes, etc Mas isso não tem nenhum problema, isso daqui não é uma crítica Mas eu percebi esse padrão, então eu... Fiz um stories pedindo pra vocês mandarem as palavras mais genéricas de trap, tá ligado? Tipo, sei lá, cast... Mano, um monte de palavra que talvez eu tenha que censurar Ou não, porque vocês já conhecem, né, em vários traps que vocês já ouviram por aí Eu tinha pedido pra Alissa, algum tempo atrás, mandar alguns beats que ela tinha por lá Mano, mandou tipo um pack com vários beats O beat que eu escolhi pra gente fazer um trap genérico é esse aqui Só esse beat que não tá nada genérico, né, mano Alissa amassa, pelo amor de Deus Começa tudo misteriozinho, tá ligado? Aí ele para, ó Cara, eu vou fazer um trap genérico num beat agressivo Vamos ver se eu vou conseguir, né Mano, eu acho que eu já vou começar matando logo duas palavras desse nosso vocabulário Cash e beat Que é uma das palavras mais clássicas que tem por aí Joga o cash na beat Cash e beat No dicionário do trap, basicamente, essas duas palavras são essenciais Se você quer começar no trap, tá ligado? Cash, geralmente, quando o pessoal fala, tá falando do dinheiro que gasta Ou que ganha, ou que pretende ter E isso é muito legal E beat você pode usar tanto pra falar de beats aleatórias Quanto da sua beat Isso vocês vão ver na maioria dos vídeos musicais, mano Eu parando nada, tá ligado? E ficando testando ali um flowzinho com palavras que nem existem Só pra guardar o flow na minha cabeça, tá ligado? Mas depois que fica pronto, eu juro que fica bom, mano Juro, juro Mano, eu vou colocar alguma coisa com gang aqui, mano Porque tem umas pessoas que tipo assim Eu tô com a gang aqui do condomínio Gang eu acho que no dicionário do trap é pra falar ali do seu grupo ali O de verdade é assim, mano Porque eu acho que a maioria dos trappers não é falando de gang e gang As gangues e tal, tá ligado? Alguns casos específicos onde a pessoa tenta parecer ser gangues, tá? E nunca consegue, velho Mano, não dá, não dá Que engraçado de ver, tá ligado? Porque meio que fica nítido em alguns casos que é forçação de barra pra cacete É óbvio que em todo trap tem que falar de maconha Mas que você fume ou não, é vague, eu tô ligado Enfim, mano, bora que bora Se eu tô com a minha ganga, maconha e fumaça, cê sabe, acontece Antes de continuar com esse vídeo, uma palavrinha da Blaze Mas antes de tudo, a Blaze é pra maiores de 18 anos Tem site de games e apostas que você pode tanto ganhar quanto perder Então fique atento e jogue com responsabilidade Na hora de se cadastrar, a Blaze disponibiliza um cupom DENI Que você pode multiplicar o seu primeiro depósito até mil reais Pô, gente, vai jogar o Crash O Crash é basicamente o seguinte Você coloca a sua quantia e espera esse gráfico subir Seu objetivo é retirar seu dinheiro antes que o gráfico crash Coloquei aqui 1.450 em quantia Agora é só esperar subir, mano Por favor, vai, vai, vai Continua subindo, mano Vai 2x, ó, já tá uma quantidade tranquila ali, mano Não sei se eu já tiro agora Será, mano? Ah, tá ótimo, tá ótimo Tá 4.595 reais, paizão, dá Mas não é sempre que acontece Então joguem com responsabilidade Esses são todos os métodos de depósito da Blaze Eu sempre recomendo o Pix que cai na hora E o mínimo pra depósito é um real Dito tudo isso, Blaze E muito obrigado por ter patrocinado mais um vídeo E agora sim você pode continuar com o vídeo Tá ficando muito bom, cara Porque tá muito genérico Nas primeiras três frases eu já coloquei Todas as frases assim que usam geralmente no trap É verdade, falta Glock Mundão girou Mano, calma, calma A gente vai chegar lá Mano, eu preciso colocar Glock em algum momento, mano Por mais que eu nunca nem tenha pegado numa arma Se eu saco minha Glock, tu corre Se fode, tu desaparece Mano, eu pensei em algo muito bom, velho Eu tava pensando o nome dessa música ser tipo Autenticamente genérico Esse vai ser o nome da música Autenticamente genérico É, faço assim, eu taco fogo Ou se eu dá pra tapatia, te deixo com o outro Impressiona quando tá por cima Já sei que o mundão vai girar Um fato pra mim vai ter que sentar Depois disso eu finalmente vou pra uma das minhas partes favoritas Os adlibs As segundas vozes, as vozes de fundo, mano Chama do que você quiser Adlib muda totalmente a música A música crua só com a primeira voz fica muito vazia Agora quando você adiciona os adlibs fica totalmente diferente Depois de muito trabalho E sim, você viu o resumo do resumo, mano A gravação original tem uma hora e meia Eu resumi assim porque a maior parte do tempo eu tava concentradão, mano Mas eu gosto disso porque não fica algo forçado, sei lá Enfim, depois de muito trabalho, esse é o resultado Empilha esse cash Olha pra essa bitch que tem fetiche, senta pros moleque Se eu toco a minha gang é maconha e fumaça, cê sabe, acontece Se eu saco minha glock, tu corre, se foge, tu desaparece Autenticamente genérico Falou que tomou lima e na verdade não tomou É, faça assim, eu taco fogo Bolsa da prada, vadia, te deixo com ouro Impressiona quando tá por cima Eu sei que o mundo vai girar Papai do céu vai abençoar E sei que tu é faixa rosa É um fato pra mim, vai ter que sentar Pense na mente já Tô transformado, me sinto voando, tô em outro lugar Tanta roupa de grife, não sei onde gastar Guti, Lu e Laco, a Chico aqui eu vou levar Essa bitch mente não cola com a gente Com balas no pente, falou que atira Meu diamante de cega não vai me acertar Te acreditava agora Se que meu jogo virar Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal É muito importante que você faça essas duas tarefinhas aí E me siga no Instagram também Porque sempre tô pegando perguntas de vocês por lá A gente troca bastante ideia Vocês veem bastante do meu dia a dia Então é essencial que vocês sigam por lá Caso você queira mais vídeos como esse Comenta, faz mais Bota coraçãozinho nos comentários E bora usar bastante os comentários aí, fechou? E é nóis galera, a gente se vê na próxima e falou Bota coraçãozinho nos comentários